Cola pinto é a melhor opção para a última vaga da Fórmula 1 e o motor Mercedes com alguns segredinhos que o James Wallys talvez tenha falado demais. Novidades na Paddock BR, não perca essa oportunidade, entra no link na descrição, tem camisetas novas belíssimas, cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, então entra aí na descrição. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, não perca essa oportunidade e também entra pelo link na descrição. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já tivemos vídeo taurino, vídeo mercedista, vídeo não sei o que, agora é um vídeo James Wallysista, nós temos uma entrevista bem legal do James Wallys ao canal oficial da Fórmula 1, eu vou deixar o link do vídeo para você acompanhar o podcast Beyond the Grid e nós temos aqui duas muitas falas bem interessantes do chefe da Williams que também já foi funcionário da Mercedes. Quero começar sobre o caso vaga na Sauber porque nós temos aí Bortoleto, nós temos Bottas também despontando como favorito, muitos já falam que o Bottas assinou né, isso ainda vai ser confirmado, mas eu não duvido. E nós temos o chefe da Williams, James Wallys afirmando que Franco Colapinto é a melhor opção disponível para a última vaga do grid de 2025, destacando suas performances impressionantes nas três primeiras corridas com a equipe e também falando que embora a Williams já tenha confirmado seus pilotos para 25, Colapinto surgiu como um candidato de destaque para a última vaga, especialmente considerando que a Sauber ainda não anunciou a sua dupla final né, já tem o Hulkenberg e falta o companheiro do Hulkenberg. Wallys também enfatizou a importância de maximizar as oportunidades de Colapinto incluindo testes em carros históricos para prepará-lo para possíveis oportunidades futuras na Fórmula 1. E toda essa fala do James Wallys não é à toa tá gente, para ele seria interessantíssimo valorizar o Colapinto, dar oportunidades a ele na Fórmula 1, colocar ele ali na Sauber, porque existe uma chance grande do Colapinto por exemplo substituir Sainz ou Albon num futuro próximo, porque esses dois pilotos têm cláusulas no contrato que os liberam caso tenha uma proposta de uma equipe maior né, de uma equipe que tá lá no topo. Então a Williams pode vir a perder esses pilotos, principalmente o Sainz que é um piloto mais benquisto pelas equipes de topo, e o Colapinto que foi uma grata surpresa, tem sido uma grata surpresa até o momento, já teria uma vaguinha ali na Williams, então adquirir experiência, já estar treinando em outra equipe seria fundamental para o crescimento do jovem piloto argentino. E claro que isso aqui é a opinião do James Wallys, nós não temos nenhuma informação oficial ou alguma informação mais quente de que o Colapinto seria o favorito, os favoritos até o momento de acordo com as matérias são Bottas e Gabriel Bortoleto. Pode acontecer de algum azarão, alguém que tá correndo por fora conseguir essa vaga? Claro gente, negociações são negociações e às vezes o Bottas não entra num acordo de período de contrato, às vezes o Bortoleto também não consegue ali um acordo de período de contrato com a McLaren etc, e aí sobra para uma terceira possibilidade que nesse caso pode ser Colapinto e outros que porventura estejam aí brigando pela vaga. Então o James Wallys expressa a opinião dele, ele tá jogando no time Williams, ele tá valorizando o piloto dele, dando uma cartada muito importante que é a cartada da performance do Colapinto que foi jogado de paraquedas na situação e tá tirando de letra até o momento, levando a briga inclusive para cima do Alexander Albon, isso com certeza tem impacto, impacto muito positivo para o Colapinto porque se você for ver o Bottas já é um piloto velho que não necessariamente entrega performance, o Bortoleto ainda não andou de Fórmula 1 uma corrida efetivamente para mostrar que veio, por mais que faça uma Fórmula 2 excepcional, então essa cartada que o James Wallys está dando do Colapinto com certeza tem um impacto muito grande. Eu quero saber, na verdade não quero saber não, eu sei qual é a opinião de vocês que vocês vão falar que o Bortoleto é favorito, mas eu devo dar os devidos créditos ao Colapinto que tem feito sim boas exibições. Por outro lado nós temos o James Wallys falando um pouquinho demais sobre o motor Mercedes, nós temos que lembrar que a Williams utiliza motor Mercedes e o James Wallys trabalhou por muitos anos na Mercedes, era um dos homens fortes lá dentro, então ele tem muito conhecimento do que rola na equipe alemã e é aí que tá o detalhe meus amigos porque olha só o que ele diz na entrevista basicamente, ele afirma que a Mercedes tem feito um trabalho excepcional nos seus motores e é por isso que a Williams está feliz em estender o contrato. E ele diz ainda que deve ter uma diferença na unidade, nas unidades de potência para o próximo regulamento que hoje em dia não existe, hoje em dia tá todo mundo num nível de performance muito parecido e deve então em 2026 ter um gap um pouco maior entre uma unidade e outra mas não como em 2014, que em 2014 realmente foi algo absurdo, as equipes que tinham motor Mercedes tinha uma vantagem muito grande e até a própria Williams, que o carro era muito ruim, conseguia bons resultados em pistas de menor downforce porque o motor empurrava né, então eles conseguiam ali pódios e tal porque o motor era muito superior aos demais. Só que o ponto importante dessa entrevista do James Wallys é que ele acredita que sim, vai ser uma oportunidade com o novo regulamento de motores e no caso da Mercedes especificamente eles foram muito espertos porque começaram o investimento antes dos demais, isso te lembra alguma coisa? Claro que te lembra o regulamento de 2014 né? E ele ainda conclui dizendo que também tem diferentes tecnologias, então o investimento foi feito antes dos demais e em tecnologias diferentes e explorando outras oportunidades. Isso aqui pra mim é fundamental no que nós estamos querendo compreender sobre o regulamento de 2026. Não é de hoje que tá saindo rumor falando que a Mercedes tem o melhor motor para a nova era de motores. E por mais que sejam rumores, quando você começa a ter muitos rumores de diferentes fontes, diferentes jornalistas, diferentes pessoas do paddock falando a mesma coisa por um longo período de tempo, muito provavelmente isso é verdade. E nesse caso, com o James Wallys que é um cara que conhece o motor Mercedes, pegou esse início lá na Mercedes mesmo, esse início de trabalho nos novos motores e ainda tem essa parceria muito íntima de ter os motores Mercedes ali, ele tem um contato com o Toto Wolf, são muito próximos, ele acabou falando demais. Ele acabou entregando que sim, a Mercedes começou antes de todo mundo, investindo em diferentes tecnologias, então provavelmente pela lógica, ela já tá com um know-how muito superior aos demais e também já tá com uma capacidade de compreensão do desenvolvimento desse motor e o motor inicial deve vir também já muito superior aos demais, tudo isso num pacote fundamental para o novo regulamento. então o projeto Mercedes, pelo menos no motor, tá parecendo fantástico assim como foi em 2014. Repito, a diferença não deve ser tão grande como foi na mudança dos aspirados para os turbos híbridos. Só que, ainda assim, qualquer vantagem que você possa ter nos motores é importante, ainda mais que você vai ter Ford chegando junto com a Red Bull, você vai ter a Audi chegando, que são equipes né, empresas que não tem o motor atual da Fórmula 1. Então olha só que interessante isso, essas equipes podem ficar muito para trás, esses motores podem ficar muito para trás e uma Mercedes da vida pode tá ganhando uma vantagem muito grande em cima dessas concorrentes, assim como uma Ferrari pode ter uma Honda, pode ter, enfim, nós estamos falando aqui de décimos de segundo extremamente importantes numa competição. Então o James Wallis deu com a língua nos dentes, gostei da informação que ele deu, nos dá um norte muito mais preciso do que realmente tá rolando nesses bastidores e tudo indica que os rumores são verdadeiros. Lembre-se de entrar no nosso canal de cortes, muita coisa legal lá, se você não viu nosso podcast com o Adalto, tá começando a sair os cortes lá, então entra porque realmente foi muito bom e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho aqui também para não perder nada no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!